Fala, friends! Eu, Sandro Curió, trazendo para você como dominar o tempo de prova no Enem. Friends, se você estudou muito para o Enem, se está dominando o assunto, ou se não estudou nem tanto, mas espera fazer uma boa prova, saiba que o tempo vai ser o divisor de águas. O tempo que vai jogar quem estudou pouco, talvez, para ir médio ou bom, e quem estudou muito, também para ir médio ou mal. Você precisa dominar o tempo no Enem. Mas, Sandro, como eu faço isso? Primeiro, friends, estratégia de resolução de questões. Você, lendo uma questão, não adianta ler todo o texto, toda a informação dada. É super importante você olhar o final, o comando da questão, o que ele pede a você. A partir disso, você, voltando no texto, você faz o quê? Os gatilhos para acertar a questão. Quer retirar do texto? O que é importante? Sandro, como assim? A questão trata de volume de cilindro. Você precisa do raio, você precisa da altura do cilindro, ou seja, essas informações estão dentro de dez linhas. Você já sabendo o que a questão pede, você, quando lê o texto, você retira exatamente os gatilhos que vai levar à sua resposta, perfeito? Outra coisa muito válida, você fazer revisão de fórmulas. As fórmulas são muito bacanas, você provar na hora. Não, ela se faz assim, surge daqui. Legal. Mas, no Enem, friends, você precisa de tempo. Logo, as fórmulas são suas aliadas fundamentais para ganhar tempo. E, lembrando, você pode ganhar tempo também, entre aspas, perdendo tempo. Como assim? Você está lendo lá uma questão, duas questões, três, quatro, cinco, seis, em um momento você satura. Sua mente não funciona mais, seu rendimento cai. Não adianta, friends, você tentar ler a próxima e a próxima e a próxima, se sua atenção já está o que é saturada devido a uma hora, uma hora e meia, duas horas de prova ali parado fazendo a questão ou as questões. O que você precisa? Pelo menos era uma estratégia que sempre dava certo comigo. Eu nem estava com vontade de ir no banheiro, mas, do nada, eu, fiscal, por favor, quer ir no banheiro? Tá, beleza, vai lá. Nesse caminho para o banheiro, friends, eu pensava em outra coisa, eu ia mexendo os braços, ia respirando, soltando devagar. Chegava no banheiro, às vezes nem queria fazer nada, mas ia lá, lavava o rosto, lavava o pulso. Parece que não, sua mente oxigena. Você sai um pouco da prova, daquele ambiente ali, focado, e tira um pouquinho, relaxa sua mente, bebe uma água. Quando você voltar e sentar para retomar a sua prova, com certeza você vai estar outra pessoa. Aí é hora de pegar uma bala, botar na boca, bebe mais um golinho d'água e volta para as questões. Com certeza isso vai clarear sua mente. É uma estratégia infalível que o corpo precisa dessa relaxada para voltar e o tempo que você acha que perdeu dando essa volta, na verdade você ganhou. Porque quando você retomar, seu nível de atenção está tão grande que o tempo vai jogar ao seu favor. Você vai resolver as questões mais rápido. Lembrando, friends, algumas questões, elas saem pela resolução. Então não ignore as opções. Às vezes você pode ganhar tempo também como resolvendo a questão a partir das opções. Tem algumas absurdas que você elimina e a partir disso você joga a resolução dentro daquela igualdade, talvez, e chega na sua resposta. Perfeito, friends? Super importante também. Você ter atenção a resolver a questão e no final dela não perder aquele tempo todo que você levou resolvendo para errar a questão. Você tem que ter atenção no que a questão pediu. Pediu o raio? Resposta é o raio. Pediu o diâmetro? Opa, achei o raio. Eu tenho que multiplicar esse valor por dois. Então organize seu raciocínio na hora da prova. Sandro, mas eu estou fazendo a questão e ela não sai de jeito nenhum. Com certeza você ignorando ela e pulando, isso é um erro. Você antes de pular, friends, você pode olhar as opções e de acordo com as opções, você está com a leitura naquela questão. Você não vai ter tempo de voltar, talvez, e ler ela em detalhes. Então a partir do momento que você leu ali, tenta já eliminar algumas opções que estão lá. A, B, C, D, E com certeza tem duas absurdas. E você já tendo lido o texto, você vai ter uma noção de qual eliminar e depois marque a questão com asterisco, com o círculo, para você, quando voltar nela, saber que você já leu e talvez já elimine duas opções que seja, que aumenta muito suas chances de acerto. Então eu botei aqui escrito, ó, tempo é, tem um plástico aqui, tchau. Tempo é questão, fórmula é tempo, muito importante. Saiba interpretar a interpretação, retirar das questões os pontos importantes e trazer para o texto, né? Talvez reescrever, às vezes naquele texto a informação está solta, está feia, você organiza ela fora e na hora talvez de encaixar em uma fórmula ou através do gráfico de uma informação dada pela questão, você já vai ter sucesso. Retire do texto necessário, não ficar anotando tudo que o texto diz. Através do comando da questão, você sabe o que o pede, então só retira do texto o necessário. Comando da questão, que nós falamos, e otimize seu tempo e vamos juntos, friends. Rumo ao topo. Postarei durante a semana mais vídeos para vocês, continue compartilhando, curtindo e tamo junto. Sandro Curiódica de Mate, você, rumo ao topo. Valeu, friend. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.